Salve, salve galera! Beleza? Aqui fala o Guil e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo eu estou aqui, não numa gameplay, mas sim aqui no meu canal, para agradecer a todos vocês de eu ter chegado a essa meta de 500 inscritos. Eu aqui atualmente estou com 510, né? Mas agradeço sinceramente a todos aí que se inscreveram no canal. O canal, nessas duas semanas, ficou um pouquinho desatualizado, saiu meio que um pouquinho dos eixos. No caso, eu coloquei aqui que eu posto vídeo de terça e sexta. No caso, eu postei um vídeo só semana passada, se eu não estou enganado. Mas é porque eu acabei viciando um servidor de Minecraft aí. Mas já estou meio colocando nos eixos, tem algum vídeo gravado aqui para poder voltar e postar no canal. Mas enfim, agradeço a todos vocês aí que se inscreveram no canal. Chegamos a meta de 500 inscritos, espero que essa meta vai subindo cada vez mais e que o conteúdo vai ficando cada vez melhor para vocês e que agrade vocês, assim como agradou até agora. Tem muita gente que faz comentários ali, galera. Tem muita gente que apoia os vídeos, comentando, dando like. Isso me deixa muito feliz, cara, de ver a galera comentando o que achou do vídeo. Pô, gostei e tal, like. Pô, maneiro, like. Tipo, isso ajuda demais, cara. A sua autoestima para você poder gravar o vídeo, entendeu? E, cara, é muito legal isso. Meus inscritos atualmente é mais do Legend, que é a galera que mais curte os vídeos aqui. Eu tenho alguns inscritos de Minecraft também, mas a maioria é do Legend, que é um dos jogos principais do meu canal, né? Que é o que eu jogo com mais frequência, inclusive, é o que mais tem vídeo no canal. Logo, se eu jogo bastante, vai ter bastante vídeo. E logo agora, dia 19 de janeiro, vai lançar o Blade & Soul, que eu vou trazer vídeo dele também, que eu estou aguardando faz uns 3 anos esse jogo. E com certeza eu vou postar vídeos dele aqui. Caso vocês queiram pegar e ficar por dentro do lançamento do jogo, o site do jogo vai estar na descrição. Caso vocês queiram acompanhar o tempo de pré-release do jogo, o jogo está animal, cara. Dá uma procuradinha aí no YouTube. Já saiu alguma vez uns servidores piratas de quando ele estava na beta, mas agora vai lançar realmente o servidor oficial dele. É um jogo muito tri. Eu vou trazer aqui para o canal, com certeza. Mas eu vou continuar fazendo vídeo de War Toon, vídeo de Minecraft e vários outros jogos. Mas enfim, galera, logo, logo vai ter bem mais jogos aí no canal. Para quem curte War Toon, ainda vai ter War Toon. Para quem curte Minecraft, ainda vai ter Minecraft. Porém, vai ter vários outros jogos. Para quem curte outros jogos. FPS, outro MMORPG e assim vai indo. Eu estou pensando em, a partir de agora, postar vídeos de segunda, quarta e sexta para poder ter uma frequência maior de vídeos no canal. Para vocês poderem pegar e se interter mais. Porque eu acho que quanto mais eu praticar, vai melhorando cada vez mais o conteúdo para vocês. Então, eu planejei trazer pelo menos três vídeos semanais. Não é uma promessa, tá, galera? Porque a minha internet aqui não é muito boa. E eu tenho que passar pelo processo de edição, de gravação, edição e upload. No caso, o processo de upload é o mais demorado. Por exemplo, um vídeo de 800 MB, eu demoro de 6 a 10 horas para enviar aqui na minha internet. Então, eu tenho que enviar no momento que eu não esteja usando. No caso, é mais na parte da noite. E também gostaria de agradecer todos os meus parceiros. Os Sequelas, o Faro, o Future Games, o Lucas, Tenório e o Três Blocos. Essa galerinha é foda. Inclusive, eu, o Faro e o Três Blocos. A gente está gravando uma série de Minecraft. Tinha um servidor aí que logo, logo vai sair vídeo. E, cara, eu acho que essa é a parte mais legal do YouTube. Eu não pensaria... Na real, eu pensei. Mas eu não pensaria que fosse tão rápido assim de fazer amizade aqui no YouTube, entendeu? Eu pensei que seria, tipo, aquela guerra. Tipo, eu vou dar deslike no seu vídeo por você não crescer primeiro que eu e tal. Então, eu pensei que a galera tudo ia apedrejar por ter um canal, sei lá, diferente do seu e tal. Mas não, a galera é bem mais de boa. Claro que tem um ou outro que faz um comentário meio diferente, né? Mas a maior parte da galera que conversou comigo até agora me deu comentários muito bons, feedback delas foi muito bom. E, pô, tenho só que agradecer a todos vocês, aos que comentam, aos meus parceiros aí, a quem joga comigo. Então, é isso aí, mano. Tamo junto. Pra quem pede salve, eu vou dar o salve no jogo que vocês jogam. Por exemplo, a pessoa joga Legend Online ou Artoon, eu vou dar um salve nesse jogo. A pessoa joga Minecraft, eu vou dar um salve no Minecraft. Pra não ficar meio fora de foco, tá, galera? Mas, enfim, galera, esse foi o vídeo. Foi um vídeo rápido, só pra agradecer a vocês mesmo. Vocês são foda, cara. Então, vamos que vamos. Deixa aquele likezinho maroto se gostaram. Inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito. E é isso. Um grande abraço. Valeu. Falou.